Eu fiquei feliz porque esse prédio é do René, onde eu moro o René, em Aracaju, é pertinho daqui. Sergipe não é muito longe não. E esse prédio interessante, o René é uma pessoa que eu sempre tive muita simpatia pelo jeito que ele se comporta. E eu desejava muito que ele pedisse amplificador, sabe? E eu fiquei feliz com o pedido dele, de duas unidades. E vou até mandar um brinde especial, que é segredinho, para ele um presentinho, porque eu tenho muita simpatia, especial simpatia por ele. O interessante desse prédio, gente, é que quando eu cheguei em Recife, eu vim morar aqui no extremo sul de Recife, que é chamado Jabotão dos Guararapes. Mas na verdade é a continuidade da Praia de Boa Viagem, que está em Recife. Simplesmente chega um certo momento, deixa de chamar Recife e passa a chamar município de Jabotão dos Guararapes. Jabotão dos Guararapes é uma cidade que aqui no interior, uns 15, 20, 30 quilômetros ali no interior, uma cidade assim mais ou menos em cima do morrinho, uma cidadezinha meio pequenininha, grande coisa assim. E eles fizeram essa armação, entendeu? Como essa parte sul aqui da cidade de Recife tinha muito prédio chique, não sei o que, eles decidiram fazer esse arrumadinho, esse jeitinho, para que os impostos daqui dessa área fossem para aquela cidade que é muito pobrezinha. Está me entendendo? E eu vim morar aqui quando cheguei em Recife, em 1990, num prédio igualzinho a esse, com uma única diferença. Essa aqui sobe para a garagem, o meu descia porque a garagem é subterrânea. Mas essa parte daqui para lá é exatamente igual. Tem essa mesma escadinha, esse mesmo jardim, com essas mesmas plantas, com esse mesmo tipo de planta, esse mesmo jardinzinho, mesma largura de calçada, uma escadinha aqui de uns 4, 5 degraus. Exatamente o mesmo tipo de prédio, o mesmo desenho, o mesmo layout. Impressionante. E também perto tem uma casa baixinha como essa, e assim tem poucos prédios como esse, que tem um prédio lá longe. Exatamente, impressionante a coincidência, viu? Coisas, coisas da vida. Mas é isso que eu queria mostrar, e saiu o prédio do Renê. Renê mora bem, Renê. O prédio que eu morei chama-se Via Boticelli. Pois é, então essa área aqui que eu moro, o Botão dos Guararapes, é a continuidade da praia de Recife. Eu li dois quilômetros naquela direção aqui desse prédio aqui, já é chamado de Recife. É a mesma praia. É a mesma praia, mas tem outro nome, é outro município. Está me entendendo? Esses arrumadinhos que eles fazem aí para dar um jeitinho, não é? Mas gostei de ver aqui, é mesmo tipo de prédio. Olha lá, golzinho! O meu, inclusive, tinha essa fachada aqui vermelha, cor de vinho, era cerâmica. Cerâmica é cor de vinho. E o resto da pintura, acho que era branca. Aqui está meio amarelado, meio desverdeado, era branco. Rapaz, esse mesmo tipo de rua. Só que não, a minha é mais larga, é a mais larga. É a avenida, eu estava na avenidona. Dobro dessa largura, né? A avenidona. E a praia ficava atrás desse prédio aqui, entendeu? A praia. A praia ficava aqui atrás do prédio. Mas muito parecido, de qualquer forma, muito, muito, muito parecido. Porra, René, você mora bem, René. Mora bem pra caramba, bem localizado, hein? Você está muito chique, René. Porra! Devia ter aumentado o preço. Estou brincando, cara. Você ainda vai ganhar um presente, cara. O prazer é tão grande de você comprar. Você não sabe a alegria que me deu. Um abraço.